Ah, logo eu que achei que nunca ia me apaixonar Mas que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Você sentando é bem gostosinho Vai, pois...